Se você nunca teve a sensação de ver uma comissão de venda aí no seu celular sem investir absolutamente nada, fica nesse vídeo até o final. Eu separei os top 5 passos pra você começar a vender sem aparecer pra fazer o YouTube trabalhar pra você. Esperei a vida toda por esse dia. Meu nome é Nicole Cavallari e se você ainda não faz parte desse canal, clica no botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever, porque até o final desse vídeo eu vou dar a chance pra você que tá mexendo aí de casa ter uma mentoria comigo ao vivo, gratuitamente. Então só isso já vale você se inscrever no canal. Pra esse vídeo eu peguei os top 5 passos pra você fazer a sua primeira venda com a Qify e o que você vai fazer é o seguinte. Eu tenho certeza que você aí de casa, antes de comprar alguma coisa, um celular, uma lave-seca ou um curso, já foi até o YouTube e pesquisou. O curso da Joaquina vale a pena? E provavelmente apareceu um vídeo como esse fazendo uma resenha falando se o curso da Joaquina realmente valia a pena. E provavelmente se você entrasse no canal desse vídeo, você encontraria um canal como esse aqui que tá aparecendo na sua tela, com várias resenhas de vários produtos diferentes pra vender como afiliado. E é essa estratégia que eu chamo de resenha magnética e é isso que a gente vai fazer até o final desse vídeo. Eu vou te ensinar a criar o seu ecossistema, então você vai sair daqui com o canal pronto e também sabendo fazer as suas resenhas magnéticas pra você vender todos os dias. Passo número 1. Criar o canal no YouTube. E a primeira coisa que você vai fazer é criar um canal como esse aqui que eu estou mostrando pra você. Só que a diferença é que você vai criar esse canal de acordo com o nicho que você deseja vender. Se você quer vender produtos de emagrecimento, crie um canal que tenha a ver com emagrecimento. Se você quer vender produtos de beleza, crie um canal que tenha a ver com beleza e assim por diante. E se você tá me assistindo pelo YouTube, isso significa que você sabe criar uma conta no YouTube. Então não tem desculpa pra você não começar o seu canal. É verdade. E o que você deve fazer é o seguinte. Colocar um nome que tenha a ver com o assunto que você escolheu, uma foto de perfil e um banner também. Esses aqui que eu tô mostrando pra vocês eu fiz através do Canva. Outra coisa que você deve fazer é a sua descrição. E pra isso eu recomendo você colocar a palavra-chave dos produtos que você deseja vender. Como eu criei um canal de maternidade, eu quero vender produtos como por exemplo de enxoval de bebês, guia de introdução alimentar, guia do sono do bebê. Então é esses nomes de produtos que eu vou colocar na minha descrição. Agora, se você vai vender produtos pra queda de cabelo, produto pra emagrecimento, são esses produtos, são esses nomes de produtos que você vai escrever na sua descrição. Passo número 2. Escolher um produto. E claro, pra você escolher um produto e fazer a sua primeira venda com a Qify, você tem que ter uma conta na Qify. E é igualzinho criar uma conta em uma rede social. E eu tenho certeza que você tem redes sociais. Então já corre lá no Google, digita Qify e faz o seu cadastro gratuitamente. Depois disso, você vai clicar aqui em Marketplace e você já vai ter acesso a todos os produtos que você pode se afiliar. E pra eu escolher um produto que eu sei que vai vender muito, tem dois pontos que eu sempre analiso. Que é o número de buscas e também a concorrência desse produto. E como eu decidi criar um canal que seja sobre maternidade, então eu tenho que procurar um produto sobre esse mesmo assunto. E você vai fazer o mesmo aí na sua casa. Você vai procurar um produto do mesmo assunto do seu canal. E pode ser sobre qualquer assunto da sua preferência. E o primeiro produto de maternidade que eu encontrei aqui dentro foi o Guia Mais TT. E agora a gente vai ver se esse é realmente um bom produto pra gente conseguir vender no nosso canal do zero e fazer a nossa resenha magnética. E vamos começar analisando o número de buscas que esse produto tem todos os meses dentro do YouTube. E pra isso eu gosto de usar a ferramenta que tá aparecendo aí na sua tela que se chama VideoIQ. Ela é totalmente gratuita e é só você digitar aí no Google. E pra isso eu venho aqui em palavras-chaves e digito o nome do produto. E digitando o nome do produto mais o nome da professora do guia, a gente consegue ver que ele tem 1.600 buscas por mês. Que é mais que o suficiente pra você conseguir fazer a sua primeira venda. São 1.600 chances de vender todos os meses. E o segundo ponto que eu sempre analiso antes de escolher o produto é também a concorrência dentro do YouTube. E pra isso a gente vai repetir esse mesmo processo. A gente vai colocar o nome do produto no YouTube, dar enter e ver quantos vídeos tem sobre esse produto. Se tiver 10 canais com 5 milhões de inscritos, então a concorrência é alta. Agora, se tiver poucos canais, com poucos inscritos ou nenhum canal, então significa que a concorrência é baixa. E eu sempre dou prioridade pra produtos com a concorrência baixa. Então a gente pode ver que pra esse produto tem apenas um vídeo. Isso quer dizer que o nosso produto tem um bom número de pesquisas e também uma concorrência baixa no YouTube. Então esse produto é o ideal pra gente começar no nosso canal do zero e com certeza vai ser muito tranquilo pra gente ranquear aqui nas primeiras posições quando alguém pesquisar sobre esse produto. Porque só tem um canal pra gente brigar aqui pelas primeiras posições. Passo número 4. Fazer o roteiro. Agora que a gente já tem o nosso ecossistema, a gente já tem o nosso canal, a gente já criou uma conta no Kirify, a gente já escolheu o nosso produto, chegou o momento da gente fazer o nosso roteiro da nossa resenha magnética. E pra isso eu gosto de usar o método que eu chamo de roteiro IRO. E o que que significa isso? I significa identificação, R significa resenha e o O significa orientação. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora na prática. Então o produto que a gente escolheu foi o Guia Mais TT porque a gente viu que ele tem um bom número de pesquisas e também uma concorrência muito baixa entre os afiliados. Então a gente vai começar o nosso roteiro pela nossa identificação. E como que a gente pode fazer isso? A gente vai se identificar ou com a dor ou com o desejo do nosso público. E se o nosso produto, ele é sobre a amamentação, com certeza o desejo de quem quer comprar esse produto é amamentar melhor e com certeza a dor é ter dificuldade em amamentar. Então eu decidi começar esse vídeo dessa forma aqui. Você também tem problemas com a pega na hora da amamentação? Então fica até o final do vídeo que ele pode te ajudar. Então o que que a gente fez? Com uma pergunta, a gente fez o cliente se identificar com a gente e ao mesmo tempo fazer uma chamada pra ele ficar até o final do vídeo. E aqui eu continuo com essa identificação e se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo pra ler. E aqui embaixo eu já faço a minha primeira orientação, que é acerca do meu link de afiliado que eu vou colocar na descrição do vídeo. E o que que eu falo aqui? Mas antes de mais nada, eu tenho dois alertas pra te fazer. A Tatiane Lepore, que é a professora do Guia Mais TT, ela deixou um link exclusivo pra você comprar o guia. Mas infelizmente tem muitos guias aí falsificados na internet. Então pra te ajudar, eu vou deixar o link oficial na descrição. Então você faz esse alerta pro seu cliente que ele pode comprar o produto errado em outros lugares da internet e que o único lugar seguro é através do link da descrição, que no caso seria o seu link de afiliado. E ele clicando e fazendo a compra, pra você ganhar a sua comissão. E em sequência eu viria com a resenha sobre o meu produto. Então eu vou falar da garantia, eu vou falar dos benefícios, da fórmula do produto, se for um produto físico. Vou falar mais sobre o suporte, dos bônus, dos descontos, dos brindes. Se tiver frete grátis, se for o caso, se for um curso, eu vou falar sobre a professora, sobre o certificado. E você vai fazer isso pra que o cliente veja que realmente é um bom produto. E entrando nesse assunto de bom produto, um terceiro ponto bônus que eu sempre vejo antes de me afiliar um produto é a qualidade. Então eu recomendo que você veja a avaliação das pessoas que compraram esse produto e também dê uma olhadinha no reclame aqui. Porque você não precisa vender porcaria pra conseguir fazer a sua primeira venda. Link, está pronta? Meio nervosa, na verdade. Ah, não seja boba. Relaxa que vai dar certo. Passo número 4. Edição de vídeo. Hoje em dia, se você quer fazer um vídeo sem aparecer, você tem milhares de opções. E se você não quiser, você não precisa usar nem a sua voz, quanto mais o seu rosto. E algumas das opções que você tem é a narração robótica. Você pode pegar imagens de inteligência artificial, gravação do site do produto, materiais do produtor e também os mais conhecidos que são os bancos de imagem. E eu vou mostrar pra você na prática como você pode fazer isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Clipchamp, que vai ser por onde a gente vai editar o nosso vídeo. E ele também tem aplicativo pro celular. E aí é só você vir aqui em criar novo vídeo e agora você já pode criar a narração do seu vídeo. Pra isso, é só você vir aqui no canto esquerdo, clicar em gravar e criar e conversor de texto em fala. E aí a gente vai pegar o nosso roteiro, copiar ele por completo e jogar dentro da nossa ferramenta. E aqui embaixo, você já consegue ter uma prévia de como vai ficar o áudio do seu vídeo. Você também tem problemas com a pega na hora da amamentação? Depois que estiver tudo certo, é só você clicar em salvar e já vai aparecer o seu áudio aqui embaixo. E em seguida, a gente vai usar o Pexels, que é um banco de imagens muito conhecido pra fazer a parte da imagem do seu vídeo. E é só você vir aqui e buscar palavras-chave relacionadas ao seu produto. Como o meu produto é de maternidade e amamentação, é isso que eu vou escrever aqui pra poder pegar os meus vídeos. E aqui, como vocês podem ver, eu já consigo vários vídeos que tenham a ver com o assunto do meu produto. E aí, é só você clicar em baixar e agora a gente vai voltar pro Clipchamp. Eu subi os vídeos que eu baixei aqui na plataforma e depois disso é só ir arrastando e colocando em cima do nosso áudio. E aqui, a gente já consegue ter uma ideia de como vai ficar o nosso vídeo. A gente também pode ajustar essas imagens aqui de acordo com a nossa preferência. Passo número 5, SEO de conteúdo. Lembra que até agora a pouco eu falei com vocês que o YouTube não tem bola de cristal pra adivinhar pra quem que ele tem que mostrar o seu vídeo? Pois é, pra isso que o SEO de conteúdo vai ajudar a gente. E o que é SEO de conteúdo? É um conjunto de técnicas que você vai usar dentro do seu vídeo pro YouTube entender do que se trata o vídeo que você tá falando. Nesse caso, nesse produto que eu escolhi, vai ser sobre amamentação de bebê, já que meu canal é sobre maternidade. E uma das técnicas que eu vou usar pro YouTube entender isso vai ser o 3TD. E o que que significa isso? Título, tags, thumb e descrição. E a gente vai aplicar o 3TD no momento de publicar o nosso vídeo. Então aqui eu já subi o meu arquivo e aqui você vai ver que tem os espaços pra colocar o título, a descrição, a thumb, que no caso vai ser a capinha do nosso vídeo, como vocês estão vendo aqui, e também as tags do nosso vídeo nos próximos passos. E a primeira coisa que a gente vai fazer e que vai mandar no nosso 3TD é o título do nosso vídeo. E como que a gente escolhe o título do nosso vídeo? É basicamente o mesmo processo que a gente fez pra escolher o produto. A gente vai ver o número de buscas que o título tem e também a concorrência dentro do YouTube. E como a gente viu que a palavra-chave guia mais TT da Tayane Lepore tem muitas buscas, 1.600 buscas e também uma concorrência muito baixa, significa que a gente pode tentar ranquear pra essa palavra. Mais uma vez, Nicole, o que significa ranquear? Significa que a pessoa vai pesquisar sobre guia mais TT Tatiane Lepore e a gente vai aparecer em primeiro lugar ali pra essa palavra-chave. Então o que a gente deve fazer pra isso acontecer é repetir essa palavra-chave o máximo de vezes possível, tanto no nosso título, na nossa descrição e também nas nossas tags. A thumb já é um pouquinho diferente, mas eu já explico isso pra vocês. Pensando nisso, meu título ficou assim, guia mais TT Tatiane Lepore. Ninguém te conta isso sobre o guia mais TT da Tatiane Lepore. Então vocês conseguem perceber que essa palavra-chave aparece duas vezes no meu título? E é essa a intenção. Quanto mais vezes esse conjunto de palavras aparecer, mais vai mostrar pro YouTube que eu sou relevante pra esse assunto. E se eu sou relevante pra esse assunto, então eu vou aparecer em primeiro lugar quando alguém pesquisar. E a minha descrição do vídeo vai seguir esse mesmo princípio. A gente tem que repetir essa palavra-chave que a gente quer rankear o máximo de vezes possível. Porque quando a pessoa pesquisar esse conjunto de palavras, então a gente aparece em primeiro lugar. Se a gente aparece em primeiro lugar, mais chances dela clicar no nosso vídeo e também mais chances dela comprar. E na descrição tem alguns pontos que eu recomendo que você coloque. O primeiro deles é copiar o título aqui embaixo e logo em seguida já colocar o seu link de afiliado pra pessoa realizar a compra. E depois disso, pra você continuar repetindo essa palavra-chave, você pode falar um pouquinho mais sobre o produto, um pouquinho mais sobre o seu vídeo e você pode até pegar trechos do seu próprio roteiro pra colocar dentro da sua descrição. Agora nós vamos para a Thumb e a Thumb como eu disse é a capa do seu vídeo. E aqui, logo em primeiro lugar a gente consegue ver uma Thumb da nossa concorrência. E a intenção da Thumb é despertar desejo, curiosidade, medo, gerar um alerta pra pessoa querer clicar na nossa Thumb. Porque quanto mais pessoas clicarem na nossa Thumb, mais aumenta o nosso CTR. Isso mostra pro YouTube que a gente é relevante pra esse assunto e isso também ajuda a gente a ranquear nas primeiras posições do YouTube. E descendo essa tela aqui pra baixo a gente vai encontrar o nosso último T que são as tags. E as tags não são nada mais nada menos do que palavras-chaves que tenham a ver com o nosso nicho. Tanto com a dor que o produto resolve como por exemplo a amamentação quanto o próprio nome do produto. Então o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar guia mais TT guia mais TT Tatiane Lepore e eu posso continuar colocando guia mais TT funciona guia mais TT é bom guia mais TT vale a pena porque são coisas que as pessoas costumam pesquisar quando se trata de um produto. E uma ferramenta que me ajuda muito nas tags é o RapidTags que no caso é só colocar o assunto que é o nosso produto ou o nosso vídeo e ele já vai criar várias tags pra gente automaticamente. Como é sobre amamentação é isso que eu vou escrever aqui e eu vou ver quais são as sugestões que ele me dá. E aqui ele já me mostra amamentação amamentando aula de amamentação e aí a gente vai conferir se tá tudo certinho e se tiver tudo certo é só você clicar aqui embaixo em copiar tags e aí é só colar aqui embaixo e a gente pode ver que ficou vermelho se ficou vermelho é porque excedeu um pouquinho o texto ficou longe demais a gente tira algumas que estejam repetidas e tudo certo e aí é só publicar o seu vídeo e ele tá pronto pra vender muito e é claro que além dessa técnica do 3TD que já vai te ajudar muito a ranquear o seu vídeo também existem outras técnicas pra potencializar ainda mais o seu canal e os seus vídeos pra alcançar ainda mais pessoas e vender cada dia mais e essa estratégia de resenha magnética é maravilhosa porque ela atinge um público quente um público que já conhece o produto que já quer comprar o produto e por fim só quer saber se ele é bom mesmo pra poder comprar sem medo só falta um empurrãozinho com um bom roteiro pra ele conseguir comprar de você e por ser um público quente um público que já deseja o seu produto você não precisa ficar conversando com pessoas no WhatsApp até porque a maioria das pessoas não tem 8 horas pra ficar ali convencendo as pessoas no celular por isso essa é a estratégia ideal pra quem não tem tempo pra quem não quer aparecer não quer investir e quer vender produtos de nichos diversos ó cara agora eu me emocionei de verdade mas aí você me pergunta Nicole se essa estratégia é tão poderosa por que ninguém me ensina e a resposta é que é porque essa estratégia não serve pra construir pirâmides de curso de vender curso essa é uma estratégia real do marketing de afiliados pra vender produtos de verdade produtos de maternidade curso de inglês de investimentos de emagrecimento de beleza e de todo o nicho que você puder imaginar e é pensando em você que quer trabalhar com seu celular de uma forma honesta segura sem precisar investir que eu decidi fazer uma mentoria gratuita ao vivo pra você poder tirar suas dúvidas e pra isso é só você se cadastrar no primeiro link da descrição desse vídeo e lá dentro você vai ter acesso a grupos de whatsapp onde vai ter todas as minhas lives que eu já gravei até agora e você também vai ter acesso ao evento da mentoria gratuita que vai acontecer do dia 6 ao dia 13 de maio nesse evento eu vou construir com você uma estrutura do zero nós vamos montar o seu canal vamos escolher os seus produtos juntos o roteiro o vídeo e até as partes das técnicas de SEO de conteúdo pra ajudar a viralizar o seu vídeo então se você quer ter acesso a esses materiais e participar da mentoria gratuita corre e se inscreve aqui embaixo porque as vagas são limitadas são mais de dois anos de trabalho de resultados todos os dias que eu vou te entregar em quatro aulas práticas e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você ficou com alguma dúvida é só comentar aqui embaixo eu te vejo no próximo vídeo tchau